Chega mais torcida gloriosa, torcedor do Botafogo, para mais um vídeo aqui no Gigante Glorioso, que hoje é um dia histórico, um dia marcante para nós botafoguenses. O Botafogo registrou a sua SAF no dia de hoje. Além do mais, o Botafogo já emitiu uma nota oficial com o nome dos conselheiros e novos diretores da SAF do Botafogo. A gente vai falar sobre isso, contar um pouco sobre cada um deles. E mais, John Texel chegando no Brasil, é o que disse a coluna do Anselmo Góes. Mas vamos falar sobre esse assunto e, por último, vamos falar da garotada que deu um show aí na copinha contra o Aparecidense, mas só depois da vinheta. Já somos mais de 43 mil inscritos aqui no Gigante Glorioso. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, já acompanha a gente há algum tempo, se inscreve aqui no canal, está assistindo o vídeo e não é inscrito, dá essa moral para a gente, clica no botãozinho, inscreva-se logo aqui embaixo, dá aquele like para a gente alcançar uma quantidade maior de pessoas aqui com o nosso conteúdo no YouTube. Segue a gente nas redes sociais lá, Gui Cardoso 84 e Maicon Martins com dois S e com dois Tês. Esse ser humano sem voz aqui que vou te falar. E o Botafogo já anunciou, na data de hoje, o registro do seu CNPJ, o primeiro passo importantíssimo para a criação da SAF do Botafogo. Esse já é um passo aí que a gente já esperava um tempo. E agora à tarde também o Botafogo já colocou os nomes dos seus diretores, dos seus conselheiros fiscais e administrativos que vão compor a SAF do Botafogo. A gente vai dar uma olhadinha em quem são essas pessoas, tem nomes interessantes aí nesse meio, nomes de confiança, nomes de pessoas que a gente já conhece, que se dedicam a atuar em prol do Botafogo, a melhoria do clube. Então, fiquei bem animado com a lista, principalmente em ver nomes conhecidos ali, de pessoas que a gente tem total confiança de que trabalham em prol do Botafogo. Junto com isso, a nota oficial do Botafogo teve uma fala do Jorge Braga, que eu vou ler aqui para a gente, que ele coloca assim, é com muita satisfação que eu compartilho com vocês que tivemos registrado a Constituição da SAF através de um novo CNPJ. Fizemos com muito cuidado zelo, orientado pelos melhores escritórios de advocacia do país e 100% alinhado com a lei. Com muita preocupação de fazer adequadamente, de forma estruturada, com laudo técnico, inclusive escolhendo conselheiros e diretores de notório saber. Como exige a lei, sem relação com o clube, mas com profundo conhecimento sobre cisão de ativos e estruturação de empresas. Isso completa a fase legal necessária para a chegada e aporte de investidor. Até a efetiva venda das ações para um investidor qualificado e devidamente aprovado pelos órgãos estatutários do clube, a SAF terá caráter pré-operacional. Completou aí o Jorge Braga. Então, com isso, nessa fase pré-operacional, o Botafogo já anunciou também, junto com essa nota, o nome dos diretores, que a gente vai dar uma olhada aqui agora, que compõem essa diretoria, o Conselho Fiscal e o Conselho Administrativo. Vamos lá. Na diretoria, a gente tem aí a chegada de Davi Nunes, o nosso conhecido gajo da Rádio Botafogo. Muita gente aqui já deve conhecer o gajo, agora Davi Nunes. Ele tem 55 anos, é formado em Ciências Contábeis, possui uma larga experiência em turnaround, reorganização societária e M&A, e vasto conhecimento em processos de recuperação judicial. Tem experiência profissional como controller, executivo em finanças, diretor executivo, conselheiro fiscal de fundo de pensão e conselheiro pró-bono da Oi Futuro. Então, fico muito feliz aí de ter um cara de tanto conhecimento, de tanta qualidade para compor essa diretoria da SAF do Botafogo. A gente espera que o trabalho seja muito bem executado pelo nosso querido Davi Nunes. E parabenizo aqui o nosso querido gajo da Rádio Botafogo por essa conquista aí e desejo toda a sorte do mundo no trabalho. Junto com ele, na diretoria, tem a Alessandra Visconti, de 52 anos e formada em Comunicação Social. Já no Conselho Administrativo, a gente tem o Fernando Pereira da Silva, de 67 anos, que é engenheiro e possui uma pós-graduação em análise de investimento pela PUC do Rio de Janeiro. Junto com ele, o Alessandro Lagone, de 30 anos, graduado em Direito e Ciências Contábeis, MBA em Gestão Esportiva e Empresarial, ambos pela FGV. E por último, o Durcésio Melo, de 66 anos, que é o presidente atual do Botafogo, é engenheiro químico e empresário de companhias cerca de 30 anos de história. Possui empreendimentos em diversos segmentos, é sócio proprietário do Botafogo desde 94 e atual presidente, como eu falei aqui. No Conselho Fiscal, a gente tem aqui o Gaspar Carreira, de 54 anos, economista, que atua há 30 anos no mercado corporativo na área de Finanças e a 9 em Governança Comporativa. O Marco Norse Schroeder, espero ter pronunciado corretamente, 57 anos, economista pela UFRGS, com especialização em Gestão na Harvard Business School. Carreira na área de Comunicação e Telecomunicações, com passagens pela RBS, NET, Contacts e Oi, onde foi CEO até 2017. E por último, completando o Conselho Fiscal, a gente tem aqui o Luiz Henrique de Moraes Frazão, de 58 anos, que é advogado e contabilista, e atua há quase 40 anos no assessoramento a empresas e famílias no Brasil e no exterior, e atualmente é sócio de um escritório de advocacia. Então esse é o primeiro time que vai compor a SAF do Botafogo, com seus diretores e seus conselheiros, e a gente deseja aí toda a sorte do mundo para essa galera, que eles consigam conduzir esse trabalho da melhor forma possível, pois tem pessoas ali de competência, pessoas com o know-how necessário para conduzir esse processo, e a gente tem total confiança nisso, e torce muito para que tudo dê certo. Junto com essa notícia, no blog do Anselmo Góes, hoje do Globo, ele já colocou que o John Texter virá ao Brasil ainda esse mês. Isso, exatamente. O John Texter está vindo para o Brasil esse mês para tratar dos assuntos, de todo o trâmite com a compra do Botafogo, com o investimento do aporte inicial de R$ 400 milhões, para verificar outras questões burocráticas aqui. E o Anselmo Góes colocou que o único impedimento da vinda do John Texter para o Brasil seria a variante Omicron, com o fechamento de fronteiras, fechamento de aeroportos. Dependendo da situação, isso pode impedir que o John Texter venha ao Brasil. Fora isso, ainda esse mês, a gente tem a presença do bilionário americano John Texter para tratar de assuntos burocráticos da compra da Botafogo SAF agora. Então, a gente fica aguardando. Se a gente vai ter a presença do John Texter, como vai ser essa chegada do John Texter, o que vão se movimentar, se a gente vai ter ainda alguma surpresa até lá. Para a gente fechar nosso vídeo, o Botafogo hoje estreou na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, no time do Ricardo Rezende. E quem teve o nome mais falado aí nas redes sociais, acabou viralizando, foi o Gabriel Tigrão, pelo seu apelido. Primeiramente que o Gabriel já chegou pedindo para ser chamado pelo apelido, que é ser chamado de Gabriel Tigrão. Então, o Gabriel fez dois gols, deu um show aí na partida, dominou o primeiro tempo, jogou com muita personalidade. Além disso, no intervalo, participou de uma situação muito inusitada, que foi a história do porquê que o seu nome, do porquê que o seu apelido é Gabriel Tigrão. Aí ele conta que foi por conta da avó dele que deu esse apelido. Quando eu sonhava com ele, dava tigre do jogo do bicho, ela sempre ganhava por conta do Gabriel Tigrão. Então, essa história curiosa, já a primeira história curiosa de muitas que ainda devem ver aí na Copinha. Mas, acima de tudo, já abre precedentes para a gente ficar de olho nessa molecada que está jogando uma bola redondinha na Copinha. Vamos ficar de olho para os próximos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Por hoje eu fico por aqui. Peço desculpa a vocês pela minha voz um pouco rouca hoje. Guilherme está no voo diretamente para o Rio de Janeiro, já deve estar voltando. Amanhã tem mais vídeo aqui no canal. Peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam aqui no canal. Saudações, alvinegras. Um forte abraço. Fui.